A Taça Libertadores da América, uma missão difícil para o São Paulo que entra nessa segunda fase da Libertadores como campeão do ano passado. O São Paulo de Tele Santana, um técnico que levou o São Paulo ao título mundial de 92. Que vive hoje um momento difícil de um jogo Brasil-Argentina, futebol brasileiro, futebol argentino e a certeza de um jogão de bola pra você. Vamos saber quem joga. As primeiras informações do repórter Roberto Tomé. Boa noite Luiz Alfredo, boa noite amigos da TV Globo. Pra vencer esse desafio, o São Paulo colocou os ingressos a preços populares e mais de 40 mil pessoas estão aqui para incentivar o São Paulo a vencer o Newells por uma diferença de 3 gols. A equipe definida pelo técnico Tele Santana com 7 no gol, 2 Vitor, 13 Lula, 4 Ronaldo, meia dúzia Ronaldo Luiz, 5 para Pintado, 17 Dinho, número 10 Raí, 7 Miller, 9 Palinha, 11 Cafu. O Newells, que tem a vantagem de poder ser derrotado essa noite por um gol de diferença, está escalado com Scopone no gol, número 4 Saldanha, 5 Lioff, 6 Pochettino, 13 Berisso, 21 Castanho Soares, 8 Martino, 10 Berti, 7 Samora, 22 Pozzone e 11 Mendoza. O técnico é Eduardo Maneira. Aí você vê o trio de arbitragem que é uruguaio para o jogo de hoje. O juiz é uruguaio Ernesto Felipe, juiz da FIFA, juiz de experiência internacional será auxiliado pelos também uruguaios. Júlio Marcos e Carlos Velasque. Aí o Zete indo para o gol. A saída é do News Old Boys. Vamos para os primeiros 45 minutos de muita emoção de São Paulo e News Old Boys para você. Está vendo o número 8, Martino, chefe do meio de campo do time argentino. A direita com seu uniforme tradicional rubro negro, o News Old Boys da Argentina. A esquerda também com seu uniforme principal, tricolor, paulista, campeão da Libertadores de 92. E tem essa missão de vencer hoje por no mínimo dois gols, no que nesse caso força a decisão por pênalti. Vou vencer por três gols de vantagem aí, vai direto para as quartas de final. Tudo por causa dos 2 a 0 que o News Old Boys, placar que o News da Argentina construiu na quarta-feira passada em Rosário. O juiz Ernesto Felipe confere os últimos detalhes. Passa a Libertadores da América, é assim. O juiz com a recomendação de olhar, fiscalizar, checar tudo. O São Paulo tem no banco de reservas o goleiro Gilberto Valver, o lateral André Jameli, meio de campo, KT atacante. Banco de reservas do São Paulo para esse jogo. Tudo pronto no Morumbi. A saída é da Argentina, é do News Old Boys. A pita Ernesto Felipe começa. É o tal no News Old Boys. 40 mil espectadores vibrando muito nesse começo de jogo. News começando ali pela direita com o Saldanha, deixando a cobrança para o Marquino. Saiu o Saldanha, lateral que apoia muito. A recuperação do São Paulo, Parinha. Ele tenta a armação do contra-ataque, briga pela bola, foi puxado e a falta. São os primeiros instantes de São Paulo e News Old Boys. Vem buscar, Capu. Miller tenta fazer a volta. Vitor preferiu recuar. Pintado faz a inversão. Zagueirão Ronaldo, manda para frente. Tentativa para o Vitor, a tranquilidade do Zamora. O ponta que recua. A bola sobrou para o Lula, que hoje substitui o Adilson. Zagueiro central, contusão. Olha o Miller. Tentou na esquerda, errou o passe. Vai se mandando o Zamora. Martino. Lançamento para o Zamora. Ronaldão no meio do caminho. Pintado vai lá e confirma. E o passe errado, Juca Kipuri. Que jogo, hein? Que jogo. Boa noite, amigos da Globo. Um jogo que, para todos os efeitos, o São Paulo sai perdendo de 2 a 0. O assassino é esse. Vai começar o segundo tempo e está 2 a 0 para os inimigos. O São Paulo tem... Nils pela direita. Essa é para o Zete. Ele manda para frente. Boa bola, boa bola. No carrinho, tenta a palinha. O Líbero, o Liópe. E esta é de uma grande atuação em Rosário. Presente. Saiu o Ronaldo Luiz. Veio buscar o Pintado. É o começo de jogo. São Paulo, New York Boys. Lançamento ao longo do Pintado. Miller vai para a bola. Cabeça nela. Yop. Samora. Sai no contra-ataque o time argentino. Berti segura um pouco. Ronaldão vai nele. A bola é do São Paulo. Está legal. Aquela pressão na saída de bola. O São Paulo vai envolvendo com essa troca de passe. Saiu o Pintado. Pintado. A marcação. O Válvara já está se mexendo no banco de reservas do São Paulo. Algum problema. Vamos acompanhar esse ataque do News. No carrinho, Lula tirou. Está valendo. Bola é argentina. Martino. Samora. A sábado de bola do São Paulo. Começa tudo de novo. Lula. Acabou. Até aí o São Paulo tem liberdade. Ronaldo Luiz que volta hoje ao time. Opa, falta por trás. Em cima do Paulinho, do, do Palinha. Uma noite gostosa em São Paulo e o juiz não deu essa falta. O jogo começa quente. Agora o contra-ataque com Samora. Olha, três na marcação dele. O juiz uruguai, o Ernesto Felipe. Arnaldo César Coelho. Boa noite Luiz Alfredo e amigo ligado na Rede Globo. Muito difícil o trabalho. Veja a substituição de São Paulo. O Valber, Luiz Alfredo, está entrando. Está aí o Valber. Entrando no lugar do Ronaldo. Gol do Flamengo na Venezuela. Você, Oliveira, chega mais. Classificado. Júnior bateu bem. Olha o gol. Gol. Gaúcho. Espertíssimo. Antecipando-se a marcação para desviar. Não dando tempo para nada. O goleiro Carridio, quando foi, já era. Estava na rede o Flamengo. 1 a 0, Gaúcho. O Flamengo na frente aqui. 0 a 0. E essa alteração da saída do Ronaldo para a entrada do Valga. Vamos primeiro com o Cafu. Vamos na velocidade. Opa! Sem bola. Falta do Lhop. Sem bola. Tem cartão. Um cartão amarelo para ele. Muito bem aplicado o cartão amarelo. Vejo na repetição que ele toca a bola pelo lado para receber na frente. E foi... Levou uma falta e foi muito bem o cartão. O jogo é andando. Aí o São Paulo. Capô pediu a fuga do Vitor. Preferiu na tabela. Dinho. Pintado. Cartão amarelo para o 5 Lhop. Primeira do Raim no jogo. Tentou. A banda do certo para o Nils. Bozone. Chega na ela, Valver. Cafu tenta. Vai na pressão. Na dividida, a bola é do Nils. A Globo vira e mexe, mexe com você. De volta para o Futuro 2. Nesta segunda, na estreia de Talaquente 93. Raider, dê férias para seus pés. Que maravilha! Martino. Aí o Nils de novo. Vitor. O jogo fica no meio de campo. Juca Kfure. Bem, essa substituição preocupa porque o Ronaldo foi o melhor jogador do São Paulo na quarta-feira passada em Rosário. O Ronaldo é um jogador que cresce enormemente em jogos desse tipo. Mas de todo jeito, o São Paulo mostra já, nesse começo do primeiro tempo, o que não mostrou na Argentina. Pelo menos no primeiro tempo. Muita vontade de buscar o resultado. Só não pode ir com muita sede ao porte porque está jogando contra um time que não é bobo. É um time argentino. E para quem precisa fazer três gols de vantagem, um gol no começo do jogo é tudo. Esse é o pintado. A bola longa dele, chamando o Raí. Virou, chegou nela. Ele de novo no recuo. Vitor centrou. A bola fechada. Escanteio no desvio. De Castanho Soares. Escanteio para o São Paulo. Primeiro escanteio do jogo. Olha só na repetição. O cruzamento fechado. O Argentina não quis brincadeira, botou para fora. Primeiro escanteio. A sobra de bola é do São Paulo. Do jeito que deu. Castanho Soares botou para fora. Bem na bola. Bem, o problema do zagueiro Ronaldo do São Paulo foi uma contusão muscular na perna direita. Ele sentiu uma fisgada muito forte. E por isso teve que deixar o campo. Está aí a informação do Tomé. O Ronaldo que deu lugar ao Valver. Zamora voltou para ajudar. Na habilidade ele combina com o Saldanha. Boa matada no peito. Botou no chão. O pintado chamando o Dinho. Ele tem liberdade. Chama, pede a companhia do Vitor. São Paulo no ataque para a direita. Três na área do... Milso Old Boys. Dinho de novo. Preferiu clarear. Fazer essa inversão. Lançamento do pintado para o Milha. A recuperação do Saldanha. Zamora sai jogando. Aí Berdi. A habilidade do Martino. Combinando com o Pozzone. Milso Old Boys. A vez é deles. Na tabela vai progredindo. O Dinho não deixou. Zamora. Bem na antecipação, Vitor. A bola é do Raí e a vantagem do São Paulo. Na direita para o Capu. A bola é boa. Chega em velocidade. Na pinta, o Vitor. Entrada de Liópio e o Líbero. O juiz manda seguir. Veja na repetição a falta que o Líbero fez. Novamente, falta do Capu não marcada pelo juiz. Falta de Liópio. Falta de Liópio em cima do Capu. O Luiz Uruguaio mandou seguir. Daí a devolução. Descopone. O goleirão argentino. Valeu o esforço do Raí porque a bola ficou com o São Paulo. Balinha. A medida na direita. Que bolão. Ticou demais. O Capu chega. Evita a saída. É isso que a torcida quer. A galera gostou. Chamou o Vitor. Primeiro a pinta. Caprichou no cruzamento. O Raí tentou na dividida. Se safa o Deus. Agora Berizo. É a categoria. Outra dividida. São Paulo é todo pressão. Aí os dois últimos jogadores do São Paulo. Veja o Valder. Como dá a bola para o Miller e aparece. Aparece para ajudar. Tentou a tabela no meio do caminho a roubar da Argentina. Quase 10 minutos. Primeiro tempo 0x0. São Paulo e News Old Boys. Libertadores da América. Ao vivo para você. A volta foi em cima do Cozoni. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Radical Chique. O jogo da conquista. Estreia segunda. Cinco da tarde. Cadete Ipanema. Boi mais alto. Arnaldo. Olha aí no replay. Falta dura do Vitor. O juiz tinha que advertir o Vitor. E atingiu o jogador da Argentina. Que está saindo de marca para ser tendido. A cobrança do Berizio. Valeu o Raí. Orientando o time do São Paulo. É o News no ataque lateral esquerdo. Berizio para a cobrança. Agora quem avança é o time argentino. Vitor não dá moleza. Samora. Que mexe muito. Berth. Pochettino. No toque de bola o time argentino vai na progressão. Pochettino. O zagueirão se manda. Tem liberdade. Houve o toque na bola. Diz o juiz. Segue o lance. Vitor. A beija é do São Paulo. Inversão na esquerda. Ronaldo Luiz. E o Cozoni acaba de voltar ao campo. Newells com 11 jogadores de novo. Pintado devolvendo para Ronaldo Luiz. Cruzamento na área. Olha aí. Raí tentou. Palinha no desvio. Já havia indicação. Irregularidade. O toque do Palinha. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Você decide 93. Apresentação. Tony Ramos. Que volta na próxima quarta. Kaiser. Uma grande cerveja. O lateral é do São Paulo. Nós já temos 12 minutos passados neste primeiro tempo. Zero a zero no placar do Morumbi. Aí a movimentação do Cafu pedindo o Vitor. Aí está ali perto. O Vitor prefere pelo seu canto. Sem opção de passe. Tem o Capu ali perto. O Elifinto dá para o Raí. Deu na dividida. Deu fria. A recuperação argentina. Aí chegou o Dinho. Empurrando 22. Cozoni. O jogador se contundira e voltou agora para o jogo. A cobrança do Berizio é o começo do jogo. São Paulo e News Old Boys. Zero a zero. Essa foi legal. Dinho não caiu. Se manda Miller. Se manda Palinha. Agora para o Palinha. O Miller fica ali no meio. O esforço todo do Palinha. Evita a saída. Bota o São Paulo no ataque. Ronaldo Luiz. Cruzamento na área. Raí matou no peito. Voltou. Cruzou Raí. A bomba. Por cima. Dinho. Uma bela chegada no São Paulo. Miller. Olha só. E depois o Raí ajeitando para o Dinho. De primeira por cima do gol do Scopone. É o Lhope quem vai bater esse tiro de meta. Desvio do Mendoza. Berti. A recuperação é do Valver. Lula. Bem na esquerda para o Ronaldo Luiz. A vontade. Chegou Palinha. Não viu. Número 10 Berti. Cotucando o Saldanha. E agora se manda em contra-ataque. Bota a velocidade no jogo Martino. Cozoni. A finta. Clareou. Tentou outra finta na última bomba. Olha aí. Para fora. Berizzo. Enquanto os jogadores do São Paulo tentavam. Veja só na repetição. Arnaldo. O jogador argentino se jogou dentro da área quando viu que perdeu a bola. Não houve nada. Os jogadores do São Paulo tentando olhar para o juiz. E esqueceram da chegada ali do Berizzo. Olha aqui Bolão. Palinha. Aí está pelo meio. Miller também. Passou o Ronaldo. Essa jogada estranhada. Cruzamento. Para o Capu não. Berizzo bota para o escanteio. Segundo escanteio. Do jogo e do São Paulo. Um de cada lado. 15 minutos. Estamos chegando aí. Permanece 0 a 0. Você vê o Raí com aquela proteção. Ele fraturou o dedo. O cruzamento. Quase a bola chega nele. Outra vezinho. Muito alta a bola. Pintado. A bomba por cima do gol. De escopone do News Old Boys. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Na próxima terça estreia Contos de Verão. Deliciosas histórias de amor na volta das séries brasileiras. Coca-Cola. A gente está revendo a jogada do Cozoni nessa finta. Você viu como ele se jogou? Ficou clara na repetição. A intenção de cavar a falta do jogador argentino. Olha o perigo no meio. Lula não deixa. Ele de novo. Esse é o Eduardo Maneira. Técnico do News Old Boys. Botou o time dele para atacar em Rosário. Aí. Começa a aparecer o Raí no jogo. Pediu e recebeu. Pelo meio. A combinação com Palinha. A falta em cima dele. Do número 21, Castanho Soares. Cobrança do São Paulo rápida. O ataque é pela esquerda. Ronaldo pediu. Dinho preferiu no meio. A bola chegou do outro lado para o Vitor. Primeiro a finta. Velocidade. Aí. Agora. O cruzamento forte para trás. Tirou. Lhop. Uma bela jogada do Vitor. O líbero argentino impediu. Perizo. Agora o pintado. São Paulo vai dominando o jogo. Pressionando. Procurando o seu primeiro gol. Valder. Que boa bola do Valder. Dinho. A bomba de longe. Escopone soltou. Na segunda ele segurou. Boa do Dinho. Do meio da rua. E o goleirão argentino. Veja só na repetição. Em dois tempos. Na primeira ele amortece. Na segunda ele confere antes da chegada. Do capô. Da bola para fora. O time argentino começa a dar sinais que sente a pressão do São Paulo. São Paulo é incrivelmente superior. Aliás, isso era claro antes de começar o jogo de Rosário. E o São Paulo se impõe em campo. A questão de tempo vai surgir o gol do São Paulo. Lá vai o Raí. Lá vai o Raí. Tentou a tabela legal. Está cercado. Dois nele. E vai a luta. Conseguiu. Tu toca. Peraí, Miller. Peraí, Miller. Você. E Scopones aí. No rebote Berizzo. Dinho e o escandeio. Espetacular. A sequência. A pressão do São Paulo. É total, total, total. Olha só. Que toque. O Miller. Scopone. No reflexo. A primeira defesa. Depois o Berizzo tirando. Agora está valendo. Impressionante a pressão do São Paulo. Agora sai jogando o Nilce. Ronaldo não deixa. Ronaldo Luiz. Dinho. Está pedindo o Vitor. A preferência na esquerda. Todo recuado, Nilce. E o São Paulo tenta na troca de bola. Lula. Agora a inversão. Dinho. Chamou Palinha. Palinha deixou. Capu não estava ligado no lance. Telê. E a sua agitação. Vai mascar 18 chicletes hoje no jogo. Telê. A bola passou do Beto. Ficou para o Mendoza Vitor. A tabela argentina vai. Segue em frente Mendoza. Cobertura do Dinho. O cruzamento perigoso na área. Passa por todo mundo. Chegou em Ronaldo Luiz. A tranquilidade é do São Paulo. E sai tocando. Olha onde está o Capu. Ficou ali pela esquerda. Valber. Na esquerda, o Capu. Matou bonito. A bola que sobrara do Martino. Olhou, passou o Ronaldo Luiz. É para ele. Está cercado. Difícil. Bandeira aqui já marcava impedimento do jogador de São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. TV Colosso. A garotada não vai largar esse osso. Estreia segunda. Oito da manhã. Itaú. Bankfone. Banco completo por telefone. 20 minutos passados no primeiro tempo. Permanece 0 a 0. E a pressão é do São Paulo. O Scopone, goleirão argentino. Está com quatro grandes defesas. Uma apenas do Zete até aqui no jogo. Dinho. São Paulo tenta nessa virada de bola clarear mais. Valber na frente. Miller. Primeiro ele faz a proteção. Escolheu palinha para a tabela. Passou o Valber. O Dinho na dividida. Estava o centroavante. Cozoni recuado para ajudar. Olha o Valaldo Luiz tentando tirar essa do Zamora. Isso não deu mole. Lateral, Nilce. Zamora deixa para o Saldanha o lateral. Com isso, vai usando a velha catimba argentina ganhando algum tempo. A luta do São Paulo é contra o News Old Boys e contra o tempo. Vai passando quase 22 deste primeiro tempo 0 a 0. O tropeção do jogador argentino, a galera do São Paulo, um bom público presente no Morumbi. São Paulo fez preços populares porque sabia da importância da presença da sua torcida. E o maior exemplo de catimba e experiência para os jogadores do News está no banco. Eduardo Maneira foi tricampeão da Libertadores pelo Estudiantes de La Plata em 68, 69 e 70. O time que tinha Bilardo foi técnico da seleção argentina e Verón, grande jogador argentino. Cafu combinando com o Vitor. A proteção do Mendoza. Com falta. Confirmou o juiz a cobrança do Vitor. Cobrança rápida, Dinho. O pintado fica procurando alguém. Achou o Rai. No carrinho ele tenta dividida, mas o estouro, a bola sobra para o São Paulo. Ficou caído o jogador argentino. Berizo. Agora ele já se recuperou. São Paulo com o Vitor. Cafu pediu. Vitor optou pelo lançamento. Ele mesmo. O drible da vaca. Aí não chega na bola. Cafu recupera para o São Paulo. Agora é de novo a pressão. Todo recuado, Nils. Esses, os mais avançados do time argentino. Ronaldo Luiz, na antecipação, uma sobra de bola. E houve a falta do jogador do São Paulo. Aí a cobrança do Lhop. Bom, ele ganhou ali uns 10 metros nessa cobrança. Catimba. E tome Catimba. Cada cobrança, 10, 15, 20 segundos é tempo. Olha a bomba. Zete bem colocado. Presta na reposição, Vitor. Petição para você. A bomba do Bert. E o Zete bem colocado. E agora ao vivo o contra-ataque que Ronaldo Luiz interrompe. Chamava bem na bola a Valber. De novo ele. Saiu da falta pintada. Vantagem do São Paulo aqui. Vai em frente. A linha está ali. A opção também. Miller pela esquerda. Está Miller com ela. Valber, Miller. Aquele cruzamento. Houve um desvio. Escopone. No outro. Botando para fora. Escanteio para o São Paulo. Quarto escanteio para o São Paulo. Olha na repetição. Cruzamento. Houve o desvio do jogador argentino. E depois o goleirão. Escopone confirmando. Mandando para o escanteio. Aí ao vivo. Mendoza. São Paulo de novo. Vitor. Preferiu o Cafu. Olha o cruzamento do Palinha. Bem aberto. Passou de todo mundo. E toma escanteio. O quinto escanteio. Em 24 minutos e 30. O Beriz. O lateral esquerdo. Estava ali pela direita. Vai Palinha para a cobrança do escanteio. São Paulo pressiona. Procurando o gol. Você vê o número 13. Lula. O zagueiro central na área. Tentativa de desvio. Beleza, Cafu. Na briga pela bola sobra de Mendoza. Que de qualquer jeito mandou para frente. Respira um pouco o time argentino. 25 minutos. 0 a 0 no Morumbi. Lula. Vitor. E tome velocidade. Cruzamento fechado demais. A bola sai. É tiro de meta para o News. A Globo vira e mexe. Mexe com você. De volta para o Futuro 2. Nesta segunda. Na estreia de Tava Quente 93. Raider. Dê férias para seus pés. Que maravilha. Cobrança do Lliop. E tome pressão. Agora o Raí. Primeiro a finta. Depois o bolão para o Cafu. O Vitor aparece como opção pela direita. Sai o Vitor. Permanece o Cafu na companhia dele. Ele chama Dinho. E o São Paulo vira o jogo para a esquerda. Está bem aberto o Ronaldo Luiz. Agora o Pintado aparece. O cruzamento dele na área. Chamando o Raí. No desenho para fora. É só tiro de meta para o News. Nós temos 26 minutos. Neste primeiro tempo 0 a 0. São Paulo chutou 5 vezes ao gol. 3 fora dele. 2. Dando trabalho para o Scopone. Chuca que fure. São Paulo vai bem. O São Paulo usa todas as alternativas. Inverte o jogo. Ataca pela esquerda. Ataca pela direita. Está faltando apenas o Vitor entregar direito a bola. O Vitor está fazendo todas as ultrapassagens com facilidade. Mas na hora de pôr a bola na área. Não está olhando e está pondo mal. A pena é o São Paulo jogar pressionado. Por ter que tirar dois gols de diferença. Porque é dono absoluto do jogo. Se tivesse um pouco mais de calma. Já estaria na frente. Olha essa bola como sobrou para o Martino. Saldanha no apoio. Vem o São Paulo na recuperação. Na dividida. Agarra do Dinho. Ronaldo Luiz. O Palinho. Primeiro a roubar. Dá velocidade. Chama o Miller. Lançamento. Que bolão. Uma virada na esquerda para o Ronaldo Luiz. Aí está na área. Só ele. Por isso essa inversão. Perto e não deixa a bola chegar em Capu. Pintado. Trabalho que tem um pintado para inverter. Ronaldo Luiz combinando com ele. Outra vez São Paulo na pressão. Aí. Tentando cavar a falta. E tome São Paulo no ataque. Outra bomba do Dinho. Explode no berizo. E tome São Paulo. Pressão total. Dinho. Abre Palinha. Pediu. Na tabela. Raí. Tenta Palinha. Perizo não deixa. Aí de novo. Arroubada Argentina. Vai na bola o São Paulo se safa. E vai para o ataque. Vai Albert. A bomba. Perizo. Gol. Dinho. Aos 28. Olha só na repetição. A bola de dia no jogador argentino. São Paulo na frente. São Paulo. Um a zero. São Paulo. Dinho. Tudo que o São Paulo precisava no começo do jogo. Veja só na repetição. A bomba do Dinho. Houve o desvio que matou o escopone. Dinho. Camisa 17. Aos 28. Bota o São Paulo na frente. Nada mais justo e uma curiosidade. Quase com 300 minutos de São Paulo. E o... Vai lá. É o contra-ataque. Ronaldo Luiz. Um bate e rebate. Um toque de mão do jogador argentino. Juca. Mas eu dizia. No quarto jogo entre São Paulo e Nils. Quase com 300 minutos de São Paulo e Nils. É o primeiro gol do São Paulo com bola em movimento no time argentino. Tomando 92 e 93. Aí o da jogada perigosa do Capu. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Radical Chique. O jogo da conquista. Extrai a segunda. Cinco da tarde. Cadete Ipanema. Foi mais alto. Essa foi a sexta falta cometida pelo São Paulo. Quatro pelo Nils. Quinta falta cometida pelo São Paulo. Nove faltas em quase 30 minutos. A vibração da torcida do São Paulo com 1 a 0. O Lula. Preferiu sair jogando. Agora o Dinho que ganhou a moral com o gol. Vamos chegando a 30 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 São Paulo. Para se classificar direto mais dois. Para forçar a decisão nos pênaltis. Hoje mais um. De novo no ataque. Palinha. Se mexe muito. Cria a opção. Aí combinando com ele. Miller escapou. A tentativa para o Miller. No meio. Pochettino. Aí Martino. Que determina o ritmo do contra-ataque argentino. Número 8. O que? Berti. Quatro. Lateral Saldanha. Chega Raí ali para apertar a marcação. Palinha também. Martino. E a torcida do São Paulo canta muito. Vibra. 1 a 0 São Paulo. Falta por trás. O pintado. Em cima do número 7. Samora. A diretoria do São Paulo fez a promoção. E a torcida deu a resposta. O marque bancada. Que no campeonato paulista. Custa 80 mil cruzeiros. Hoje. Estava sendo vendida a 30 mil. E uma geral a apenas 10 mil cruzeiros. Muito importante a presença do público. A galera está realmente empurrando o time. Criando esse clima positivo. Olha a bola na área do São Paulo. Saldanha. Marcação de Ronaldo. Luiz que não deixa. De novo. Essa definição. Essa garra. É tudo num jogo como esse. Aí a galera. Infeliz do time que perde um zagueiro como o Ronaldo. E pode ter o Valber para substituí-lo. Bem lembrado. Juca. Valber. Está ali a confusão. Zete deixou sair. É tiro de meta para o São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Você decide 93. Apresentação Tony Ramos. De volta na próxima quarta. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí. 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 Tentou. Outra vez o Berizo no meio do caminho. Saldanha. Raí brigando. Miller. Viza a falta do Raí porque foi por trás, Arnaldo. Falta por trás do Raí. Bem marcada pelo Felipe. Que está muito bem no jogo. Um jogo de muito trabalho. Porque é um jogo muito difícil. Catimbado. Mas ele tem experiência. E está levando bem o jogo. 1 a 0 São Paulo. Primeiro tempo. 32 e 30. Sobrança do Liópio. O Líbero. Do News Old Boys. Lá na frente. Samora. Na bola tem sempre mais de um do São Paulo. Olha só. Na dividida a gente sente a alma São Paulino em campo hoje. Samora. Ronaldo Luiz na marcação. Vai pintado para a cobertura. Ronaldo Luiz na bola. Pintado ficou com a sobra. Tenta armar o contra-ataque. Palinha. Está em jogo. Que legal. Espetacular. Duas pintas. Segue em frente. Leva o São Paulo. Raí pediu. Miller pela esquerda. É para Miller. Está perto da área. Para Raí. Deixou no desvio. Para fora. Outro escanteio para o São Paulo. Na pressão total. O sexto escanteio para o São Paulo. A galera olha só na repetição. Como o zagueirão não deixou. Se antecipou ao Raí. Delírio da torcida do São Paulo. Realmente jogando com o time. Palinha. Saiu do escopone. Mendoza de qualquer jeito botou para fora. Lateral do Vitor. O time argentino está quase todo ele na sua área. Olha a outra bomba. Escopone de novo. Primeiro amaciou. Depois confirmou. Guinho. Está sendo a melhor opção do São Paulo. Nesses tiros de fora da área. Você vê de novo a defesa do escopone. Foi assim. Um tiro de fora da área que saiu o gol do São Paulo. A furada do Saldanha. Valeu, Palinha. Abre o compasso do Saldanha. Ronaldo Luiz abriga pela bola. Liopi na sobra. Manda seguir o juiz uruguaio. Passa errado para o Samura. Bola do São Paulo. O Valber ganha tempo não deixando ela sair. Valber que entrou no lugar do Ronaldo com 4 minutos e meio de jogo. Olha o Raí na tabela. Agora um bom momento. Raí não acha. Berizu impede. Agora o contra-ataque com Cozoni. São Paulo já conseguiu recuperar a marcação no meio de campo. Matar o contra-ataque. O Capuco tocar. E o Vitor perder essa bola. Lula, Vitor, na sobra. Existe ou falta? Correta. Veja por detrás que o Vitor atropelou o jogador argentino. Mas que alma está mostrando o São Paulo, hein? Impressionante. Seguindo o canto da galera. Essa foi a oitava falta cometida pelo São Paulo contra apenas 3 dos argentinos. Nem parece Libertadores da América. Cozoni e o zagueiro Berizu, número 3, vão para a área. Cruzamento, a tentativa para eles. Passou por todo mundo. Saldanha tenta evitar e consegue. Faz o cruzamento no desvio lateral argentino. Valber bem colocado. Você vê 35 minutos passados no primeiro tempo. O placar do Monomi. 1, São Paulo. Dinho aos 28. 0, News, Old Boys. Raí voltando para marcar ali. Número 10, Raí. Você vê enquanto a progressão da direita. A Argentina é mais efetiva. Até o erro do Saldanha que cruzou mole para o Zete. Aí armou o contra-ataque. Pintado rápido. Miller, boa inversão. Raí. Aparece Valber. O zagueirão se projeta. Raí. Tenta a tabela. Miller. Foi falta no Raí. Falta do Lhope sem bola. Lhope que já tem cartão amarelo. Raí cai. Fica a preocupação dos jogadores do São Paulo. Um dedo fraturado do Raí. Que está ali protegido apenas por uma tala. Pode ser um grande momento para o São Paulo. É. O Raí está afastado há 10 dias da equipe do São Paulo. E só está em campo. Porque esse jogo realmente é muito importante para o São Paulo. Fica caído o Raí. Você vê. O Palinha faz o primeiro atendimento. O Cafu o segundo. O juiz fica indicando o local certo da cobrança. E o Dinho toma conta da bola. Na repetição para você a tabela. E fora do lance. A falta do Lhope em cima do Raí. Mas a vontade do Raí era tamanha. Que mesmo sofrendo falta. Quase que ele chegou na bola. Por isso que ele caiu desequilibrado. Copone quer a proteção no seu canto esquerdo. Está aí o goleirão do News ou do Boys. Barreira Argentina de 5 jogadores. Chega o sexto agora. Dinho está ali perto. Raí. Cafu desiste. Ou é Raí ou é Dinho. Raí combina. Bate o papo. Se concentra. Expectativa no Morumbi. A barreira Argentina sendo marcada pelo ataque do São Paulo. Concentração de Raí. Autorizado. Ele que bate. Olha aí. Gol! Do São Paulo. Raí. Repetição, você vê. Cobrança mágica de Raí. Outra vez para você. Raí faz dois a zero. Aos trinta e oito. Vibra Raí. Camisa dez. Trinta e oito minutos. Os dois a zero. De novo. O escopone tentou. Não segurou. São Paulo. Dois. Raí. News ou do Boys zero. E agora abriu a porteira. Porque o News vai ter de alguma maneira que sair mais para o jogo. Porque não vai ficar confiando na loteria dos pênaltis. E o São Paulo existe. Agora é o Miller. Bela bola. Opa! A bomba. Chute do Pintado. A sobra do Vitor. Pressão do São Paulo. Olha aí. Scopone antes do Raí. Mas eu dizia. E o São Paulo vai ter, no mínimo, todo o segundo tempo para construir o marcador que precisa. Agora, vamos agradecer pela primeira vez a colaboração do nosso Scopone. Embora falta batida com muita força e com muito veneno, ele colaborou. Longe de querer defender o goleiro argentino. O que tinha de barreira e jogador de São Paulo na frente dele, tem a impressão que quando ele enxergou a bola, ela já estava cruzando a linha do gol. A vibração da galera. Até porque ele não precisa de defesa. Ele precisa dos nossos aplausos. Até por ter colaborado. Verdade. Está aí. Ronaldo Luiz tenta chegar. Ouvir a falta em cima dele. A Globo vira e mexe, mexe com você. Na próxima terça, estreia Contos de Verão. Com deliciosas histórias de amor na volta das séries brasileiras. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Chegamos aos 40 minutos do primeiro tempo. São Paulo 2. News 0. Uma vitória de cada lado, numa partida de 180 minutos. É como se tivesse 0 a 0. Sai o Raí tentando impedir a saída rápida da Argentina. Os jogadores mostram a sua habilidade e saem na tabela. Raí vai à luta e faz a pauta. O São Paulo perdeu de 2 a 0 em Rosário. Mas é bom lembrar que 2 a 0 aqui e 3 a 1 aqui é a mesma coisa. Ou seja, o Newells fazendo um gol aqui. Não importa. A diferença de dois gols leva a decisão para os pênaltis. Zamora está ali para cobrar. É, não tem aquela história do gol vale o dobro no gol no... O gol marcado no campo adversário. Mesma coisa. Exatamente. E vale a diferença de gols. Parágrafo 2 do artigo 5 da Libertadores. Olha aí, o Zamora mandando para a área. Tira o Lula. Houve impedimento. A reposição de bola é do São Paulo. Rápida. Raí. Lançamento longo. A esticada tentativa do Capu. Pochettino. Liópe. Bota para fora a lateral São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. TV Colosso. A garotada não vai largar esse osso. Estreia segunda, 8 da manhã. O melhor time de clientes tem cheque Estrela Itaú. Primeiro tempo, 2 a 0 São Paulo. Olha o pintado marcado. Jogo do Flamengo. Terminado o primeiro tempo. 1 a 0 Flamengo. Flamengo que venceu a primeira partida no Maracanã por 8 a 2. Praticamente classificado. E classificando-se dois brasileiros, eles disputarão a vaga na próxima fase da Libertadores. Olha o Palinha. Está com o diabo o Palinha. Que bolão. Vai com o gol. Gol. Deu o impedimento, bandeira. Deu o impedimento, bandeira. Deu o impedimento, bandeira. Arnaldo, se você estivesse com a bandeira, tem a impressão que você levantou a bandeira também. Olha aí. Impedimento claro e bem marcado. Assinalado pelo Júlio Mato. Ficou firmado com um pouco de atraso pelo Ernesto Felipe. Mas corretamente marcado. Foi impedimento. Cobrança do Lhop. Intervalo. Kleber Baixada apresenta para você os melhores momentos do primeiro tempo. Inclusive, olha aí. O capu saiu de trás do zagueiro argentino. Estava escondido atrás do zagueiro argentino. Cobrança do São Paulo. Vitor. Aumentos finais do primeiro tempo. Inversão do Dinho. Sacou a moral. Total, Dinho. Autor do primeiro gol. Olha o Valder. Ele arriscou. Ronaldo Luiz fica com o lateral. Quase 43 e 30. Primeiro tempo. 2 a 0 São Paulo. Olha o cruzamento na área. Tirou. Castanho Soares. Sempre tem um jogador no São Paulo perto da bola. Dessa vez o Pintado. E a capinada foi do Samora. Pintado deu uma encarada nele. Ernesto Felipe vai acabar expulsando dois jogadores. Um de cada lado para arrumar a partida. Agora é hora de aproveitar a vantagem dos 2 a 0. Não perder a cabeça. Pintado brigando. Castanho Soares. Trove a falta do jogador brasileiro. Intervalo também. Juca que pule ao lado do Kleber Machado. E os melhores momentos deste primeiro tempo. E os gols de Dinho aos 28. E Raí aos 38. 2 a 0 São Paulo. Castanho Soares. Pega a solda. Leva o Nils para o ataque. Na dividida. Recuou com o pé. Agora tem que usar o pé também o Zete. Se o Lula tivesse deixado. Vai tocando o bola o São Paulo. Fica caído. O jogador. Acho que é o Saldanha. Saldanha. Olha a inversão. Subiu muito o Berizio. Sobra do Raí. Primeiro protegeu. Cafu. Pediu de volta. Berizio lá em cima. Cafu dividiu. Miller. Aí. Escopone salva. E a pressão continua. Miller. São Paulo não desiste. Quer mais. Miller. Miller. No cruzamento. Raí não chega. Na sobra de bola. Castanho Soares. Houve a indicação do Bandeira. Mas que defesa do Scopone naquela bomba do Miller cara a cara. É posição de bola. Lhop. 2 a 0. São Paulo. Momento final. Olha aí. A bola sobrou para o Miller. Perdeu o gol o Miller. Cara a cara com o Scopone. E agora o goleiro argentino que levou aquela bolada do Miller. Fica caído. Arnaldo. Nós temos 45 e 30. E o juiz uruguaio. Como é que foi nesse primeiro tempo? Muito trabalho. Aptou bem. Anulou um gol corretamente do São Paulo. E está suportando toda essa catimba. Porque ele também é do futebol bastante catimbado que é o futebol uruguaio. Muito boa a arbitragem do astro uruguaio até agora. Olha de novo o gol que o Miller perdeu. Cara a cara. A bola sobrou ali do Lhop. São Paulo sai jogando. Esse toque matando a pressão do time argentino. Cria esses espaços. Como tem o Valver. Tem o espaço. Tem a bola e tem a vontade. Raí. Olha o vidro. Raí. Valver. De primeira. Scopone. Mas que bomba do Valver. O Scopone pegou um foguete pelo rabo. Olha só na repetição. De primeira bomba. Ele amaciou e depois teve que correr. Quase que ela entra. E tome São Paulo. 46 e 40. Primeiro tempo 2 a 0 São Paulo. Tentado. Palinha. Dinho está ali perto. Ele prefere que lançamento para o Vitor. Chegou mas no cruzamento fraco a tranquilidade de Scopone. Mas a torcida gostou. Vai jogando pela direita a Saldanha. Vem buscar a Berte. Quando a pita Ernesto Felipe. Final do primeiro tempo. Depois do intervalo você terá a companhia do Kleber Bachado. Do Jupec Furi. Com os melhores momentos desse primeiro tempo. São Paulo. Dinho aos 28. Raí aos 36. Até aqui 2. Nils Old Boys 0. A gente volta para o segundo tempo. Segura aí. Construído no primeiro tempo 2. São Paulo. Você acompanhou com Kleber Machado. Dinho e Raí. 0 Nils Old Boys. Vamos para os últimos 45 minutos. São Paulo. Ou segura essa diferença e vai para a disputa dos pênaltis. Ou marca mais um. E aí se classifica direto. Para a fase seguinte. Quartas de final. Enfrentando o Flamengo. Outro clube brasileiro. São Paulo no ataque. Cafu tentando. Em cima dele. Luiz disse que não foi falta. Tem, Luiz Alfredo. Houve uma modificação na equipe do Nils Old Boys. Entrou o jogador com a camisa 14. Garfagnoli no lugar de Berte, número 10. Aí a alteração do técnico Eduardo Maneira. Tirando o número 10, Berte. Entrada do 14, Garfagnoli. O São Paulo tem alterações. E Saldanha. Tenta levar o Nils para o ataque. Trabalhando mais pelo meio. Lateral direito, número 4. Metido em velocidade. Olha o perigo na bomba. Zé. Que só acompanha. Bota para fora. Mendoza. Tiro de meta para o São Paulo. Olha na repetição por outro ângulo. A boa chance que teve o Mendoza. Bateu todo desajeitado. O braço do Zé. Começo do segundo tempo. Esse é o Zamora. Saldanha. Conseguiu progredir na tabela. Pintado veio. Meio sem jeito. Atropelou. O Saldanha. Apita Ernesto Felipe. Agora quem vai para o ataque é o Nils. Zamora, número 7. Ele perto da bola. Está ele aí. Autoriza o juiz. Na ajeitada. Ele segue. Clareou. Bateu. 7. Bem colocado. Uma bola baixa. Antes da quicada no chão. O goleirão do São Paulo agarrou. Repetição por trás. Olha só. Como foi bem na bola o Zé. São Paulo escolheu a direita para o ataque. Vitor se manda. Cafu gesticula. Ele prefere o cruzamento. Saldanha na bola. Pochettino. E tome São Paulo. Que bela inversão, Vitor. Não acreditou. Fala também. Forte demais. Lateral. News Old Boys. A Globo vira e mexe. Mexe com você. De volta para o Futuro 2. Nesta segunda. Na estreia de Tela Quente 93. Raider. Dê férias para seus pés. Que maravilha. A recuperação de Ronaldo, Luiz. Ajuda do Dinho. Olha o Palinha. Se mexeu bem. O Miller fugiu. Lançamento deu certo. Miller agora. Escopone. Se antecipou. Na pinta. Teve reflexo. O goleiro argentino. Que chance perdeu o Miller. Na repetição. Você vê. O passe do Palinha. O desvio. O Miller não dominou. Escopone sim chegou. Primeira boa chegada do São Paulo. Está devendo três já o Miller, né? Três. Dois no primeiro tempo. Mais esse. E o... Falta em cima do Palinha. Que você revê. Opa, mas essa falta para cartão, hein? Primeira do Garpanholi já com a falta pesada. Dinho. Passe errado. Lançamento longo. Olha aí, Mendoza. Lula. Mendoza está na área. A pinta na sobra. O juiz manda a seguir. A proteção vai reclamar ali. O Martino. O São Paulo segue em frente. E o juiz dá cartão amarelo. Arnaldo César Coelho no Martino. Veja a repetição do lance. Foi uma jogada dividida. Não houve intenção de falta nenhuma. Os jogadores argentinos pressionaram o juiz. E o jogador tomou o cartão amarelo. Porque reclamava. E agora a falta em cima do Vitor. Passou o amarelo para o Martino. Número oito. São Paulo atacando pela direita. Vitor. Olha o cruzamento fechado. Forte. No desvio para fora. Pochettino. Chegamos a cinco minutos. Tiro de meta para o News Old Boys. No placar do Morumbi. São Paulo dois. News Old Boys zero. E o garoto André vai sendo preparado no São Paulo. É mais um problema para o técnico Interessantana. Porque o Lula quando deu aquele pique atrás do Mendonça. Acabou sentindo a perna. Ele deve ser substituído por André. Valeu essa jogada aí. No começo do jogo. O Ronaldão. E agora no começo. No segundo tempo. O Lula. Acabou se atrapalhando o Ronaldo Luiz. Lateral está aí. A alteração. Treze. Sai Lula. Entra André. O André vai para a lateral esquerda. E o Ronaldo Luiz vai compor com o Valber. Juca. A zaga do São Paulo fica toda diferente no momento importante do jogo. É toda diferente no momento importante. O que é mais grave. O jogo mudou. Embora o São Paulo continue bem. O News está jogando muito mais adiantado agora. O News está na busca do seu gol. E é claro. São Paulo com o miolo de zaga inteiramente improvisado a essa altura. E o menino André. Que lá em Rosário não foi bem. A gente se preocupa. De qualquer jeito. O São Paulo continua dono do jogo. É. E essa altura o pintado é que passa a ser o zagueiro central do São Paulo. Olha o Mendonça na esquerda. O Dinho fica ali na marcação. Cruzamento na área. A cabeçada do Cozoni. Valber de qualquer jeito. Lateral pela direita. Saldanha. É. O Ronaldo Luiz ficou. E o quarto zagueiro é o André. Está ele aí. São Paulo sai. A virada de Dinho. Tem a vontade o Vitor. Vem buscar a raia. O Vitor fugiu pela direita. Você viu. Ele preferiu a inversão. Forte demais. Ficou fácil para o Scopone. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Radical Chique. O jogo da conquista estreia segunda. Cinco da tarde. Raider. Dê férias para seus pés. Que maravilha. Olha o contra-ataque. Mendonça o Berizo no lançamento. Na virada. Outro susto. E no domínio. Tiro de meta para o São Paulo. Vacilou o Mendonça. Ô Lula. Como é que você sentiu essa mudança. No comportamento tático. Das duas equipes. No segundo tempo. Você que estava. Recém no campo. É. Nossa equipe entrou. Com uma só. Mentalidade. De. Tirar a vantagem que o adversário tinha. E nós. Entramos em campo. Com vontade de determinação. Conseguimos fazer dois gols. Nesse segundo tempo. Nós temos só que administrar. Para poder fazer mais um gol. E ganhar a partida. Essa contusão foi grave Lula? É. Eu. Desde que cheguei aqui no São Paulo. Eu tenho oportunidade de jogar. E na hora que eu estou. Já entrando no ritmo dos jogadores. E. Sempre tenho contusão. Não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho muita fé em Deus. Que vou. Não sei. Talvez agora. Até o final do campeonato. Conseguir voltar. Para a equipe. E conseguir me firmar como titular. Olha. Aí deslocado pela direita. Caputo ali perto. Ele chama o Vitor. São Paulo no ataque. Cruza ou passa para o Raí? Calcanhar para o Raí? Está cercado o capitão do São Paulo. Sai da falta. Fica com ela. André aparece para ajudar. Vitor pela direita. O cruzamento é dele. Olha na cabeça da Raí. Da trave. No goleiro para fora. Que coisa incrível. Vamos ver na repetição. Lá em cima. Raí. A bola na trave. Para fora. Tiro de meta para o Nils. Grande momento de Raí. O São Paulo quase quase. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Você decide. 93. Apresentação. Tony Ramos. De volta na próxima quarta. Cadete Ipanema. Voe mais alto. Olha o Miller. Olha o Miller. Botou. Que bolão para o Raí. Estava impedido. Dá lá a bandeira. Bandeira. Carlos Velasquez. Deu o impedimento do Raí. Sobrança do Lhop. 2 a 0 São Paulo. Quase 10 minutos neste segundo tempo. Aí o André que está jogando no meio de campo. Lateral esquerdo do São Paulo. Impedido. Impedido. Número 11 Mendoza. O jogo vai ficando nervoso. O tempo vai passando. 2 a 0 São Paulo. Este resultado força a decisão nos pênaltis. Não há mais prorrogação. Olha o Victor. Falta nele. Falta nele. Olha o bandeira indicando. Confirme Ernesto Felipe. Aí você revê o empurrão. Claro. Por esse ângulo ficou mais claro ainda. O Victor parece um jogador que tem motor turbo. Os outros estão todos com motores convencionais. E ele com turbo. Olha aí. 10 e 30 do segundo tempo. 2 a 0 São Paulo. André. Procurou a tabela. Palinha. A opção na esquerda. Ronaldo Luiz. André. Ele cruza bem. O André indicou impedimento do jogador do São Paulo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Na próxima terça estreia Contos de Verão. Deliciosas histórias de amor. Na volta das séries brasileiras. Kaiser. Uma grande cerveja. Zamora leva o Nils para o ataque. Recuperação do André. Ficou difícil para o argentino. Martino passou errado. São Paulo tem a chance do contra-ataque com Cafu e Palinha. Olha o Cafu como foge. O lançamento esticado para ele. Berizo está mais para o Berizo. Aí caiu alta do Cafu. Indica o juiz uruguaio. E o Berizo continua caído. Tem a impressão que ele caiu em cima do braço. O Bandeira chamou o juiz. Vamos ver na repetição por esse ângulo. É, ele caiu em cima do braço. Só que eu não vi nem o empurrão do Cafu. Houve a pauta. O Cafu se precipitou e com o cotovelo empurrou o jogador argentino. Que valoriza e com isso segura um pouco o jogo. Veja na reflexão o Cafu com o braço esquerdo dele empurrando. Ele cai. O Cafu tenta ainda evitar o choque. O jogador argentino reclama que na sequência o Cafu atingiu o Berizo. O Raí fica encarando ali. Fica nervoso o Raí. O Vítor está ali perto. Aliás, uma reação inusitada do Raí. Olha como ele está nervoso. Encarando todo mundo. O Miller está ali. O Valber agora virou Libertadores da América. Os argentinos provocando. E o São Paulo, alguns jogadores até experientes como o Raí, caindo na provocação. Tem que esfriar a cabeça nessa hora. Manter a alma quente, mas a cabeça fria. É, acontece que... Não sei se o Arnaldo vai concordar comigo. Ah lá. Ih! Tomou o cartão amarelo e agora tomou um empurrão. Os argentinos vão pro tumulto mesmo. Agora, o que o Raí queria é que o jogador fosse atendido fora do campo. Ele que estava ali na lateral. Era muito mais fácil do que atendê-lo dentro do campo. No que ele tem razão. Só que essa confusão fez o jogo parar mais tempo. O jogo fica realmente catimbado, nervoso. 2 a 0, São Paulo. Esse resultado força a decisão nos pênaltis. O jogo fica mais nervoso, mais disputado. O técnico Telê Santana já não sabe o que faz. Se encosta, se levanta. O Raí continua sendo provocado pelo Berizzo. E você revê, mais uma vez, o empurrão do Cafu. E agora a bola em jogo. Pela direita foi puxado pela camisa. O Raí, pelo Berizzo. Cobrança rápida, André. Perdeu domínio pro Saldanha. Vitor dividiu e ficou. Alta nele. Na frente do juiz. Dinho bateu. André. Tá jogando avançado. Raí tenta a tabela. O erro de André, o contra-ataque. Ozone. Esse é o técnico Eduardo Maneira, técnico do Nils. Zamora. Carpanholi. Saldanha. São Paulo aperta a marcação. O Nils ganha o lateral. Então não dão 5 minutos pro Ernesto Felipe expulsar um de cada lado pra segurar o jogo. Aí a impressão do Arnaldo. Um jogo que realmente fica tenso. Nós vamos chegando a 15 minutos. 2 a 0, São Paulo. Na dividida, o jogador da Argentina não tem mais condição. O Cozoni. Ele fica ali parado, quase que na lateral do campo. Você vê agora no detalhe. Pé direito. Isso aí é câimbra. De quem correu muito e não tem preparo físico pra encarar um trabalho desse. Vai o São Paulo. Vem buscar a palinha. Lançamento. Que balão na esquerda. No domínio lateral. Botou pra fora o Garpanholi. O argentino também vai preparando uma alteração. E o São Paulo tá com ela. Ronaldo Luiz. Mais atrás. André. Tentativa pro Raí. Ficou fácil. Deixou sair. Pochettino. Tiro de Meta News. A Globo vira e mexe. Mexe com você. De volta para o Futuro 2. Nesta segunda, na estreia de Tela Quente 93. Coca-Cola. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. 2 a 0, São Paulo. 16 minutos do segundo tempo. Biope. É o chutão pra frente. A bola ficou com o São Paulo. Vitor. Olha a inversão. O erro do Dinho. Acabou dando certo. Porque a bola sobrou pro Ronaldo Luiz. Se manda o São Paulo. André. Ele que tem carregado a maioria dos ataques nesses últimos 10 minutos de jogo. Palinha. Procura a tabela. Milha protegeu. Palinha pintou agora. No cruzamento pode ser. Tirou o Beriz. O Sissapo News. E pressiona o São Paulo de novo. Valber. Duas fintas. Leva o São Paulo com vontade. Chega perto da área. Ameaçou. Pediu a tabela. Mendoza de qualquer jeito mandou. Bem na bola. Bem na bola. Bem na bola pintado. São Paulo de novo. Vitor. Cafu passou perto dele. Preferiu o cruzamento. Errado. Falhou. Raí pode ser. Na trave. Na trave. Na trave. Na trave. Inacreditável. Na trave. A bomba do Raí. A bola está em jogo. Olha na repetição. A furada do Saldanha e a bomba do Raí. Agora na bola esticada na esquerda. Tiro de meta para o Nil. que vai mexer. Agora sim. Vai sair. O jogador. Cozoni. Para a entrada de Otrio Sala. Número 9. De novo para você. A furada. O Raí dominou. Ele nem olhou para o goleiro. Encheu o pé. A bola explodiu no trave. No trave. Saiu o número 9. Odrio Sala. Que entrou no lugar do 22. Cozoni. Centroavante. Por centroavante. Zamora. O jogo fica demais. Precisa ter muito coração para segurar. Falta no André sem bola. Aí o Ernesto Felipe, juiz uruguaio. Fica caído o André. Cobrança rápida do São Paulo. Balinha. Foi num choque com o Zamora. Que parece ser o jogador mais desleal desse time do Nil. O número 7 Zamora. Aí Raí. A proteção Pochettino. Saldanha leva o Nilce. 2 a 0 São Paulo. 19 no segundo tempo. Primeira do Odriozola. Perizo. Mendoza pela esquerda. Cruzamento é dele. Olha o desvio. Zamora no meio. Zamora no meio. Zete no reflexo. Vai lá. Confere. Para fora. E canseio. Zete salvo. São Paulo nessa. Olha na refeição. Suárez. O toque do Zamora. E o reflexo do Zete. Que estava bem colocado. Inclusive. Que saída do Zete. Que jogão de bola para vocês. 2 a 0. São Paulo. O toque do Ronaldo Luiz. Tentando se antecipar. Ao Zamora. Tocou mais o Zete. Consertou tudo. E é escanteio para o Nilce. No desvio. A bola sobra ainda para o time argentino. A pressão de Saldanha. Tenta na jogada individual. Perdeu para o Raiz. Agora é contra-ataque. Na direita. A corrida do Capu. Chegou primeiro. Saiu por último. Chegou em primeiro. Engatou a quarta. 20 minutos. Sensação. 2 a 0. São Paulo. Morumbi ao vivo. Segundo tempo para você. Vitor. Vai bem. Scopone. Mandou lá para frente. Deu certo para o pintado. Que manda Ronaldo Luiz. Passa errado. Saldanha antecipou. Aí o Zamora. Perigo nesse contra-ataque. Em velocidade. 2 contra 3. O perigo na esquerda. Zeque adiantado. Lançamento para fora. Tiro de meta. Para o São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Você decide 93. Apresentação. Tony Ramos. De volta na próxima quarta. Itaú. Itaú Bankfone. Itaú Bankfone. Banco completo por telefone. Outra vez pela esquerda. Ronaldo Luiz. Nem progrediu. Cruzou. Sobra de bola André. Tenta inverter. Tenta inverter. Levantou a galera no Morumbi. Você vê que sem nenhum exagero. São Paulo já podia estar com 5 gols aí. goleando a equipe argentina. Mas o Miller de novo não está numa noite feliz. Subiu André. Ronaldo Luiz. A bola na direita para o Raí que deixou. Chegou Capu. Primeiro a pinta. Do jeito que ele gosta. Cruzamento. Raí. Olha a sobra. Chegou Saldanha. Miller. E a falta do jogador do São Paulo. Foi falta. O Miller empurrou o jogador. O juiz apitou atrasado. Mas foi falta. 43.241 torcedores. Renda de 1 bilhão. 175 milhões. 880 mil cruzeiros. Esta noite aqui no Morumbi. Dois São Paulo. Zero News. 22 e 20 no segundo tempo. Saldanha na frente. Ficou fácil. Olha o Valber lançando na esquerda aqui. Bolão. Palinha tentou a pinta. Não deixa Carvanholli. Este é o Odriozola. Está jogando mais no meio de campo. Olha a raça do Dinho. Zamora. Martino. E o Dinho voltou. Foi lá e roubou. Que espetáculo. Que beleza. Que momento de garra. Agora o contra-ataque com São Paulo. Palinha. Na direita. Cafu. Vitor chegou. É para o Vitor. Cruzamento de primeira. Ajeitou o Miller. Agora você. Scopone. Na repetição. Olha só. O Vitor olhou. O Miller caprichou. Matou bonito. A bola fácil. O Scopone fraca para o goleirão. Desta vez foi o Palinha. Foi o Palinha. Que matou e chutou fraco perdendo a grande chance. Vamos fazer uma justiça para o Miller. Está devendo só de quatro. Zamora. Esse segundo tempo foi o quarto chute a gol do São Paulo. Três unidos. Segundo tempo mais equilibrado em termos de chute. Ao gol. Zamora vai para a cobrança. Perizzo. Zamora. Martino. Cruzamento dele na área. Vale a sobra perigosa. Se sapa o São Paulo. Mas o passe errado permite a recuperação do Zamora. Ronaldo Luiz nele. Ficou o André ali na sobra. Cruzamento forte. Prusete. No desvio. Mas a sobra ficou com o São Paulo. Vitor vai na garra. Na velocidade. Está valendo. O juiz indica continuidade. A vantagem. Raí. Cafu. Olha o Vitor aberto. Para o Raí. Calcanhar. Beleza. Palinha assentou o Miller. Ele chegou na bola. Agora o André. Ficou marcado. Ficou difícil. Miller. A opção é a inversão. A bomba de longe por cima. O Dinho Tacomoral arriscou mais uma vez por cima. Aos 25 passados desse segundo tempo. Você revê a bomba do Dinho. Dois São Paulo. Zero News. Dá um sofrimento. É assim mesmo. Libertadores. É isso. São Paulo continua muito bem. Continua dando espetáculo. Precisa segurar um pouco a ansiedade. Errar menos passe. E valorizar um pouco mais a posse da bola. Porque esse terceiro gol vai sair. Olha o Ronaldo Luiz. Cobrança é dele. Está com tanta pressa que não achou a bola. Tamanha vontade. A virada do Dinho. Capu. Vitor fica aberto. Palinha pelo meio. Metida para o Raí. Para o Capu. Ajeitada. Chapéu do Liópio Líbero número 5. Com categoria. O Driozola. Houve o desvio. Do pintado é lateral. Para o News Old Boys. Chegando a 26 do segundo tempo. 2 a 0 São Paulo no Morumbi. Com esse resultado. A vaga é decidida nos pênaltis. Logo após o final do jogo. Berizzo. Valeu a antecipação. Mas a dividida perdeu para o Saldanha. O Valda. Olha lá na esquerda o Mendoza. Olha o perigo da bomba. Por cima. Está em casa. Tranquilidade para o Zé. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Olha o replay. Você decide 93. Apresentação Tony Ramos. Que volta na próxima quarta. Raider. Dê férias para seus pés. Que maravilha. Já te mandou para frente. Raí nem pulou. Percebeu que ela ia passar. Saldanha. O Raí para quem estava parado há 10, 12 dias. Até que está mostrando. Prepara o físico. Olha ele na briga. Valeu Dinho. André. Perdeu a sintonia com a bola. Passou do ponto a recuperação argentina. Ou antecipação Valver. Recomeça o São Paulo. Agora o Valver. Está clareada na direita para o Vitor. Torcida vai junto com o São Paulo nessa. Vitor preferiu o meio. André. A tabela pode ser com o Raí. Preferiu o Palinha. Difícil. Recupera. Martino. Bata no chão. Quase que o Cafu roubou essa. Garfanholi de qualquer maneira para frente. Achou. Samora. Olha a virada de bola perigosa. Dominou Mendoza. Tem que cobrir. Olha a bomba. Zete. Para fora. Essa descascou a trave. Outra chance perdida pelo Mendoza. Na repetição você vê como ele domina. Tem o ângulo. Procurou a esquerda do Zete. Bola fora. Tiro de meta para o São Paulo. Foi São Paulo. Zero News. Aquela coisa da ansiedade a que eu me referia. É exatamente isso. Quer dizer. O São Paulo não pode descuidar. Porque no mínimo ele está indo para os pênaltis. Então ele tem que jogar buscando o terceiro gol. Tem todas as condições de fazer. Mas não pode se expor dessa forma. Porque corre o risco de tomar um gol. E aí vai todo esse belíssimo esforço por água abaixo. Então agora tem que administrar. Para buscar o terceiro gol com calma. Olha o Palinha. Ele tem a chance. Pediu o capu. A bomba para trás. No desvio. Gol! De Raí! O terceiro do São Paulo. Na repetição você vê a bomba. Aí na amortecida. Foi ao fundo o Raí. Aos 29 faz 3 a 0. Raí. Vale a pena ver de novo essa. Palinha no jogo. Na pinta. Capu pediu. Ajeitou o mamão com açúcar. Aí a bomba. E o terceiro gol do São Paulo. São Paulo 3. Viu. 0 a 0. Raí. Raí. Outra vez. Por outro ângulo. Lá dentro. 3 a 0. A vibração da galera. Raí. Camisa 10 do São Paulo. Nada mais justo. E eu até acho graça quando eu ouço. Aqueles que acham que o Miller é mais importante para o São Paulo que o Raí. A diferença entre os dois está aí. O Raí sempre nos jogos decisivos aparece magnificamente. Sempre joga muito. Sempre põe o coração na chuteira. E sempre faz gol. Essa é a diferença. E o Raí não estava em gozar. Nós temos 30 minutos passados. Placar. Bonito. 3. São Paulo. 0. Nils. Pediu toque de mão. Juiz não deu. Agora Nils com Samora. André. Mergulho na raça e na vontade do Dinho. Albert na cobertura. Tem que tirar essa bola daí. É o que faz o pintado. A bola sai. Lateral. Nils. 3 a 0. São Paulo. Garpanholi. Ele ficou na lateral. E o Saldanha. O lateral foi para o meio de campo. A devolução. Saisete. Finalizou Ronaldo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. De volta para o Futuro 2. Nesta segunda. Na estreia de Tela Quente. 93. Cadete Ipanema. Foi mais alto. O importante agora é o São Paulo não aceitar provocações. porque o jogador de São Paulo sendo expulso não poderá jogar o próximo jogo contra o Flamengo. Aí o Mila. 3 a 0 São Paulo. A vibração da galera. 45 mil espectadores do Morumbi. O resultado que classifica o São Paulo direto. André. Pediu a tabela. A bomba. Passo perto. É tiro de Meta News. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Olha o replay. Você decide 93. Apresentação Tony Ramos. De volta na próxima quarta. Kaiser. Uma grande cerveja. Deu para evitar a saída. Palinha. Está cercada ali pelo Garfagnoli. Protegeu. Chegou o Cafu. Falta nele. Falta no Cafu. Ou ele deu do Cafu. Cobrança do Liope. Jogo vai ser cada vez mais disputado. Minuto a minuto. Palmo a palmo. Dois times brigando por uma vaga na Libertadores 93. 3 a 0 São Paulo. Com esse resultado ele se classifica direto. E manda a Vitor. Saiu da falta do Soares. A terceira tentativa por trás. Está aí. Castanho Soares. Cartão amarelo para ele. O número 21. E você vê por outro ângulo. Tentou puxar. E agora acertando a perna direita do Vitor. Ele não desistiu. Foi. Atingindo a perna esquerda. Derrubou a lateral do São Paulo. 33 minutos e 20. Cartão amarelo para Castanho Soares do News. 3 São Paulo. Dinho aos 28. Raí aos 38 do primeiro tempo. Raí aos 29 do segundo. 3 a 0 São Paulo. Raí protegeu. Que finta. No meio da caneta. Virou. Ronaldo Luiz. Tem o Miller aberto. São Paulo toca a bola. André. Tenta a inversão. Recuperação Argentina. Castanho Soares. Foi bem na bola o garoto André. Na antecipação. Chamou Palinha. Que bolão na esquerda. Ronaldo Luiz. Carpanhol. Olha a sobra. Scopone chegou antes do André. Deu certo para o Miller. Lateral News. Saldanha. A bola saiu. É para o São Paulo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Na próxima terça estreia. Contos de verão. Deliciosas histórias. Que amor. Na volta das séries brasileiras. Coca-Cola. Patrocinador oficial da seleção brasileira. Olha o News. O ataque Zamora. Abertura na direita para o Martino. Na dividida. A sobra ainda. É do News. O Líbero. O Lliopi foi para o ataque. Tirou. Raí. Estava na área do São Paulo. Para a pressão total. Argentina. Se manda toda a frente. O time do News. Está para o São Paulo. Lateral News. 35 minutos passados. Placar bonito. Placar brasileiro. No Morumbi. São Paulo. 3. News. 0. Vitor está atento na marcação. Até o Palinho. Número 9. Voltou. Para ajudar nesse escanteio. Quase todo mundo na área do São Paulo. Para você ter uma ideia. Só o Miller. Está no meio de campo. Olha a cobrança. Zete passou por ele. Passou pelo Raí. Outra vez cruzamento. Saldanha no desvio. Zete só acompanha. Tiro de meta para o São Paulo. Agora respirar um pouco. Fazer a repetição. Câmara atrás. O gol do Zete. O Saldanha cabeceando. O Zete só acompanhou. A Globo vira e mexe. Mexe com você. De volta para o Futuro 2. Nesta segunda. Na estreia de Sala Quente. 93. O melhor time de clientes. Tem cheque estrela Itaú. 3 a 0 o Nils. Agora tenta tirar a diferença. Castanho Soares. Olha o Mendoza. Tentou a pinta. Vitor ficou parado esperto. Permitiu a recuperação do São Paulo. E o Mendoza ficou mais preocupado em cavar o pênalti. Te manda o São Paulo. Miller vem buscar. Balinha. Agora na habilidade. Tentou a abertura para o Ronaldo. Recupera Garfagnoli. Saldanha. Saiu do Miller. Aí o São Paulo podia marcar também para tirar a velocidade do ataque. Do contra-ataque. Momento grotesco do Mendoza. Lateral São Paulo. São Paulo que no jogo todo chutou 18 vezes ao gol. E o Nils 8. Cada 3 chutes ao gol na partida. 2 do São Paulo. No gol do Nils. A gente pode até queimar a língua. Porque futebol tem essas coisas. Mas com o São Paulo jogando preocupado agora em não tomar o gol. Eu acho que o Nils fica 6 meses aí e não faz um gol no São Paulo. Todo caso. E o Capu tenta. Para ele. Pode ser, Capu. Gol. Capu. Gol do São Paulo. O gol. O selo. Que passe do Palinha. Veja de novo na repetição. Capu bota lá dentro. O São Paulo está classificado. Capu. Aos 38. Bota 4. São Paulo. De novo. Pé esquerdo na bola. 0 Nils. 4 a 0. São Paulo. Capu. Cambalhota da alegria. Quarto gol. Camisa 11. Capu. 4 a 0. São Paulo, Juca. É. É a diferença. Já podia estar 5 antes de estar 3. Então, podia estar 7. Claro. A diferença é essa mesmo. Do São Paulo para esse time do Nils. Agora. Pode até tomar o gol. Que não faz diferença nenhuma mais nessa altura. Mas não vai tomar não. A tendência é até o São Paulo fazer o quinto. Porque o São Paulo é incomparavelmente mais time. Agora, apesar disso. Além disso. São Paulo tem um espetáculo hoje. Jogou muito bem. Mostrou muita garra. Mostrou muito amor. Quer dizer. Correspondeu aos 45 mil São Paulinos que estiveram no Monumbi. Olha os Amor. Abala o garoto André. Botou para fora. Lateral. Nils. 4 a 0. São Paulo. São Paulo e Flamengo. Os times brasileiros classificados devem se enfrentar na próxima fase. Estamos chegando perto dos 40 minutos. Nos últimos 5 minutos regulamentares. Festa total no Morumbi. 4 a 0. São Paulo. Quinho. Raí. Raí. Cafu. 4 a 0. 7 de soco. Beleza. Saldanha perdeu. E tome contra-ataque. Se manda, Cafu. Vai aparecer o Vitor numa quinta. Ele embalou uma quinta. Apareceu o Cafu também. Olha o Vitor. Cafu tenta a finta. Recupera. Saldanha. A melhor opção para o Cafu teria sido o Vitor. Rodrigo Azola. Olha aí. Estamos chegando aos 40 minutos. O placar brasileiro do Morumbi. São Paulo 4. 1 a 0. Mendoza. Tenta no meio. A sobra do São Paulo. Valder. Cafu vem buscar. E a galera vai cantando. Criando aquela base bonita da paixão da torcida. E vibrou. Torceu muito. Feliz. Deu os 4 a 0. O interessante nesse jogo de Flamengo e São Paulo. É que vai ser um bom tirateima. Porque o Flamengo está na Libertadores. Exatamente por ter ganho o único título que o São Paulo não ganhou no ano passado. Que foi o título de campeão brasileiro. E o São Paulo permanece no ataque. Vitor Thaliz. Segura um pouco o ritmo. Tenta ir na dele. Na alta do Castanho Soares. O juiz Ernesto Felipe. Como é que foi o Ernesto Felipe, o juiz uruguaio. Arnaldo César Coelho. Antes do jogo eu dei uma passada no vestiário. E senti muita firmeza do Ernesto Felipe. E essa firmeza ele demonstrou tendo uma excelente arbitragem. Guinho. Raí. Demais. Pintado. A torcida ensaiou o Alain. A virada para o André. Periga é uma falta. O perigo é uma falta. André tenta a metida no meio. Não deixa a Garfagnoli. A briga do meio de campo. André roubou. Com falta, diz o juiz. Eu gosto muito de Olé. Acho que a torcida tem todo o direito de berrar Olé. Acho até que o jogador tem o direito de se divertir. Mas essa altura é uma imprudência. Porque pode haver uma jogada mais violenta. Um argentino irritado. E o São Paulo só terá a perder. Além do mais. O jogo lá em Rosário foi muito pacífico. Muito calmo. Não tem por que desmoralizar o time argentino. Desmoraliza fazendo 5, 6. E é por aí. Na garra do Vitor. Na velocidade do Cafu. Ele olhou. Tem palinha. Tem o Miller do outro lado. O Miller dominou. Amaciou. Vai para a pinta. Pode ser Miller. Bateu para fora. Ele fez a jogada bonita. Procurando o gol. Alegria que ele não teve. Olha na repetição. Bateu rasteiro no canto. Fala para fora. Tiro de meta, Nil. Vigésimo chute a gol do São Paulo. Nil tentou oito vezes. Aí. Você. A Globo do Rio. Que acompanhou a vitória do Flamengo 1 a 0. Flamengo classificado. Acompanha os momentos finais. Da vitória do São Paulo. Aqui no Morumbi. São Paulo 4. Nil 0. São Paulo fez 2 a 0 no primeiro tempo. Dinho e Raí. E dois gols. Raí e Cafu nesse segundo tempo. 4 a 0 São Paulo. Aí o perigo. Isso. Tem que tirar da confusão. São Paulo ensaiou um alé. A galera gostou. Está feliz da vida. E o perigo é exatamente uma entrada desastrada de um bronquiado argentino e uma contusão séria. 43 minutos passados. 4 a 0 São Paulo. Juca Ciccuri. Um show de bola do São Paulo. Uma aula de futebol. E uma aula de amor. De garra, camisa. Uma aula que a torcida do São Paulo soube entender. Soube incentivar. E está aí agora fazendo a festa com toda a justiça. E uma grande notícia para o futebol brasileiro. Que vai poder assistir um duelo de gigantes. Flamengo e São Paulo na próxima fase. Olha na repetição a falta feia do Pochettino, número 6, em cima do Ronaldo Luiz. 4 São Paulo, 0 News. 44 minutos, segundo tempo. A festa da torcida do São Paulo. Que perdeu a primeira partida 2 a 0. Entrou com a responsabilidade de ter que fazer pelo menos dois gols de diferença na vitória. Consegue um placar de 4 a 0. E a vitória direto. Classificado São Paulo. Classificado Flamengo. Os dois times brasileiros vão brigar pela vaga na próxima fase. Falta do Vitor. O News que tinha feito mais. Cometido menos falta que o São Paulo no primeiro tempo. Já no segundo apelou. Já 18 faltas do News. Old Boys 16 no São Paulo. O Vitor fica caído. Mais um cartão amarelo. O Vitor fica caído. E o cartão amarelo não deu pra ver pra quem que foi. Tô na dúvida do Perizo. Mas o importante é que o Vitor já tá se recuperando. O Palinha ali na área. A linha que foi outro destaque do São Paulo. 45 minutos passados. 4 São Paulo, 0 News. Cobrança do São Paulo. Olha a bomba. O Dinho. Vem. Scopone amaciando e depois conferindo. Anda pra frente. Você revê a falta. O Dinho até que botou efeito nela. Porque o Scopone teve que amaciar e depois conferir. Olha em jogo. Saldanha. Tenta chegar. No meio na tabela. Ronaldo Luiz. Esperto. O Zé te sai. Aí a tranquilidade porque ele vai esperar o Saldanha. Passou o argentino. Ele sai jogando a pita. Ernesto Felipe. Fim de jogo no Morumbi. Um este placar brasileiro. 4 São Paulo, 0 News. O São Paulo se classifica com essa vitória. O Flamengo venceu o Minerva. 1 a 0. O Flamengo se classifica. Os dois clubes brasileiros vão para as quartas de final. Definir que time brasileiro segue na luta na Libertadores. Depois do intervalo. A gente volta. Para mostrar as grandes emoções dessa noite. Do futebol brasileiro. Antes disso. Roberto Tomé. Vamos acompanhar aqui a saída dos jogadores do São Paulo. Conversar com o Cafu. Que teve uma atuação destacada. Dessa belíssima vitória. Deu certo agora. Continuou de voz. Acho que é o trabalho que a gente vem fazendo. E que está merecendo. Cafu. Essa goleada mostrou bem como é superior o futebol do São Paulo. Em relação ao do Nils. É claro. Acho que a gente vem ensaiando jogado no meio da semana. Deu certo hoje. Fizemos gols de bolas ensaiadas. Nós fizemos. Acho que é importante para a união. Todo mundo tocou a bola. E por isso o desgaste foi pouco. Aí está o atacante Cafu do São Paulo. Jogadores saindo. Vamos ouvir o Valber aqui. Aplaudindo a torcida do São Paulo. Que foi fundamental nessa vitória. Presença da torcida tricolor. Não Valber? É, graças a Deus a torcida nos incentivou bastante. Lá na Argentina sentimos muito. Campo apertado. A torcida em cima. Graças a Deus a torcida veio e ajudou bastante. Está de parabéns aí pela conquista desse jogo aí. Eu acho que foi importante. Fundamental a apresentação.